Estas são tradições antigas. Já os avós dos nossos avós o faziam? Faz parte da nossa herança cultural, dos nossos costumes. Deixar de o fazer é renegar o nosso passado, a nossa história. Além disso, quem não gosta pode sempre olhar para o lado e não ver. Mas, por favor, respeitem quem gosta destes costumes. Não vamos privar aqueles que apreciam só porque alguns discordam ou acham isto bárbaro.